141 migrantes clandestinos que tentavam irem para a Europa pelo mar mariterrâneo foram resgatados ao largo da costa Líbia, anunciaram guardas costeiros e autoridade de segurança portuária Líbia. Já na Argélia, no total, foram 96 argelinos mortos em 2018 ao tentarem atravessar o Mediterrâneo como migrantes clandestinos. 14 pessoas, das quais 7 homens e 7 mulheres, morreram num colapso numa mina no leste do Ruanda. Acorda-se que em 2017, 27 mineiros morreram no país, segundo dados do governo. E o presidente do Zimbábue, emerso em Mangau, interrompe visitas a vários países devido da manifestações violentas no Zimbábue.